Nem só de disputas é feito o torneio SESI de robótica, que aconteceu no Rio de Janeiro em sua etapa regional. Muita animação e torcida estavam por todos os lados. Qual a importância da torcida para os colegas de vocês e para a equipe? Bom, a torcida é muito importante. Ela sempre está ajudando e animando o torneio e a gente, os nossos objetivos. Tanto quanto a gente vai apresentar nas salas, quanto aqui no round. É muito importante o grito de garra. Você acha que isso dá mais motivação? Sim, motiva muito mais e faz a gente acreditar no que a gente está fazendo. Silve! Júnior! Silve! Júnior! Silve! Júnior! Por trás da torcida, muita preparação. É muita adrenalina, né? Eles ficam ansiosos. A gente faz muita pesquisa. A gente busca muito conhecimento e para eles isso é muito importante, porque eles ficam preparados para a vida acadêmica. A FLL é um torneio que vai além da competição em si. O que a gente percebe é que isso aqui é uma grande celebração de tudo que as equipes produziram, pesquisaram e trabalharam durante todo esse tempo. Então o que a gente faz aqui é trazer todo esse resultado das equipes. Então o que a gente percebe é muita animação, muita alegria, porque essa é a energia do torneio.